Hello, my friends. How are you? Mais uma vez, agradeço a todos por continuarem acessando esse meu canal. Para os que ainda não me conhecem, meu nome é José Luiz e como eu sempre faço ao iniciar uma lição, eu gosto de lembrar a todos que disponibilizam por aqui mais de 70 aulas, abordando tudo o que se refere à língua inglesa, focando principalmente nas situações rotineiras e toda a gramática necessária para uma comunicação direta e formal, além de muitas situações relacionadas a uma rotina comum. Confira, eu sei que vocês vão curtir muito. Muito bem. E só relembrando sobre o assunto abordado na aula anterior, de número 68, nós vimos os fenômenos da natureza, the phenomena of nature. Bem, e em relação à nossa aula de agora, nessa atual aula, de número 69, vamos ver se a gente está com sorte. Hoje a gente vai começar a falar sobre os signos do Zodíaco. Vamos ver seus nomes e as características de cada um deles. Vamos lá? Bem, eu acredito que a maioria de vocês já sabem, mas não custa lembrar que existem 12 símbolos que representam o Zodíaco. E pela ordem de suas representações e aparecimento no nosso calendário, são eles. Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio e Sagittarius. Muito bem. E por esta mesma ordem de representação e surgimento em nosso calendário, o primeiro da relação é Capricórnio, no caso Capricórnio. E só para deixar claro, cada signo representado terá este tipo de tela inicial aí, focando suas principais características, ok? Então, vamos lá. Capricórnio, Capricórnio, nascidos entre 22 de dezembro a 20 de janeiro, ou from December 22nd up to January 20th. Bem, agora que já vimos o nome do primeiro signo e mais suas datas de referência, assim como faremos para cada signo, vamos partir para esta segunda tela de comentários sobre este mesmo signo, analisando, segundo os astrólogos, os pontos positivos e negativos do signo em questão. Vamos lá? Bem, primeiro, os traços positivos. Essa carinha rindo aí, nessa carinha amarela. Os traços positivos são perseverante e determinado. Agora, em inglês, né? The positive traits, persevering and determinado. Ok? Agora, vamos aos traços negativos. Essa carinha amarela aí, triste, né? Ele é insensível e pessimista. Agora, a maneira em inglês. The negative traits, hard-hearted e pessimistic. Muito bem. Agora que já vimos todas as principais características do signo de Capricórnio, de Capricorn, vamos conhecer tudo sobre o segundo signo do zodíaco, que é Aquarius. Aquarius. Vamos começar? Bem, conforme a gente pode ver nessa tela aí, né? Os descendentes do signo de Aquarius nasceram entre os dias 21 de janeiro a 19 de fevereiro ou, em inglês, né? January 21st up to February 19th. Ok? Bem, e assim como fizemos na tela anterior, né? Vamos ver para o signo de Aquarius aí todos os seus traços, né? Suas características positivas e negativas. Bem, os traços positivos é que ele é amável e confiável, né? Como está essa carinha feliz aí. Agora, em inglês, né? The positive traits, kind and realible. Legal. Agora, falando sobre os traços negativos, essa carinha triste aí, the negative traits, ele é furioso e desmotivado. Furious, emotional. Maravilha! Agora, continuando nossa sequência, vamos comentar sobre Pisces, que é peixes, né? São os nascidos entre 20 de fevereiro a 20 de março. Ou, em inglês, February 20th up to Mars 20th. E quanto aos traços positivos e negativos de Pisces, que é peixes, né? Vamos ver aqui, essa carinha feliz aí, né? Os traços positivos, the positive traits. Ele é sensível e é alegre. Sensitive and cheerful. E em relação aos traços negativos, né? Os negative traits. Ele é inquieto e é sonhador. Ou, hasteless and dreamy. Legal. Bem, o próximo signo da lista é Aries. Aries, né? Vamos conhecê-lo melhor. Bem, são os nascidos entre 21 de março a 20 de abril. Ou, from Mars 21st up to April 20th. E quanto às características positivas e negativas de Aries, vamos lá. The positive traits. Ele é corajoso e empreendedor. The courageous and the enterprising. E sobre os pontos negativos, né? The negative traits. Ele é temperamental e impaciente. Mood and impatient. Ok. Vamos conhecer agora o quinto signo da relação, que é Taurus. Tauro, né? Que são os nascidos entre 21 de abril a 20 de maio. Ou, em inglês, from April 21st up to May 20th. E sobre as qualidades e defeitos do taurino, vamos lá. Traços positivos. The positive traits. Ele é autoconfiante e firme. Self-confident, steadfast. E quanto aos traços negativos, né? The negative traits. Ele é obstinado e implacável. Ou, obstinate and unforgiven. Muito bem. E continuando nossas apresentações, vamos ver agora o signo de Gemini. Gêmeos. São os nascidos entre 21 de maio a 21 de junho. Ou, from May 21st up to John 21st. Ok. E sobre as características do Geminiano. Seus traços positivos. The positive traits. Ele é habilidoso e cômico. Ou, skillful and humorous. E quanto aos traços negativos. The negative traits. Ele é inquieto e descuidado. Ou, hasteless and careless. Maravilha. Bem, e seguindo a sequência numérica, né? O próximo a ser visto é cancer. Cancer. Que são os nascidos entre 21 de junho a 21 de julho. Ou, from 22nd June up to July 22nd. Muito bem. Vejamos, então, o comportamento do câncer. Bem, quanto aos seus traços positivos. The positive traits. Ele é razoável e amante do lar. Raisinable and home loving. Bem, e quanto aos traços negativos. Essa carinha triste aí, né? Negative traits. Ele é irritável e dominador. Irritable and domineering. Bem, vejamos agora o signo de leão. Leo. Que são os nascidos entre 23 de julho a 23 de agosto. Ou, July 23rd up to August 23rd. E quanto aos traços positivos e negativos de Leo. Vejamos. Os traços positivos. The positive traits. Ele é autoconfiante e idealista. Ou, self-confident e idealist. E os traços negativos, né? Essa carinha triste aí. The negative traits. Ele é impulsivo e dominador. Impulsive and domineering. Muito legal. Vejamos agora as informações sobre Virgo. Que é virgem, né? Que são os nascidos entre 24 de agosto a 23 de setembro. Ou, August 24th up to September 20th 30th. Bem, e quanto aos pontos positivos e negativos de Virgo, né? Virgem. Vamos ver. Os traços positivos. Os traços positivos e negativos de positive traits. Ele é elegante, calmo, né? No caso elegante, tight. Calmo, calmo. E os pontos negativos. The negative traits. Ele é materialista e rabugento. Materialistic fault fighting. Então, continuando a nossa sequência, vamos comentar agora sobre Libra. Libra. Que são os nascidos entre 24 de setembro a 23 de outubro. Ou, from september 24th up to october 20th 30th. Então, vamos ver as características do Libriano. Os pontos positivos, né? The positive traits. Ele é sábio. Ele é útil. E ele é amigável. Ou, wise, helpful e friendly. E quanto aos traços negativos, né? The negative traits. Ele é errático e indiferente. Ou, erratic and indifferent. Ok. Vamos conhecer agora o décimo primeiro signo da relação. Que é Scorpio. Que são os nascidos entre 24 de outubro a 22 de novembro. Ou, from october 24th up to november 22nd. E já quase concluindo esta lição, vamos a nossa penúltima tela. Vamos verificar agora os traços positivos e negativos de Scorpio. Vamos nessa? Bem, os traços positivos, né? Essa carinha feliz aí, né? The positive traits. Ele é determinado e empreendedor. Ou, determinated industrials. E os traços negativos, a sua carinha triste aí. The negative traits. Ele é vingativo e autocontrole. Vindective and self-control. Muito bem. E agora, concluindo nesta última tela aí. Vamos conhecer minhas principais características. Vamos ver tudo sobre mim. Sobre Sagittario, Sagittario. Que são os nascidos entre 23 de novembro e 21 de dezembro. Ou, from november 23rd up to december 21st. E quanto aos meus principais traços para o bem e para o mal, vamos ver. Meus traços positivos. Positive traits. Sou aventureiro. E sou empreendedor. Adventurous and enterprising. E meus traços negativos, como todo mundo, né? The negative traits. Eu sou teimoso e inquieto. Stubborn and restless. Ok, amigos. Então, ficamos por aqui. Desejo que tenha aproveitado ao máximo aí as informações desta lição. Tá bom? Continue me acompanhando, pois muita coisa boa ainda está para o vídeo aí, tá? Obrigado pelo seu like. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal aí. Bye. Bye. Tchau. Tchau.